Web TV Redentor, transmitindo via internet O Domingo de Ramos abre solenemente a Semana Santa, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, recebido com Ramos de Palmeiras. Por isso, realizamos a procissão, com o objetivo de apresentar a peregrinação que cada cristão faz, buscando a vida eterna ao lado de Jesus. A celebração na Catedral do Rio de Janeiro, neste 29 de março de 2015, foi presidida pelo Cardeal Dom Oranita Empesta, que destacou esse momento importante da Igreja como impulso missionário para os cristãos. Nós estamos iniciando a Semana Santa, já começamos ontem com a Jornada de Oceana da Juventude, e agora com o Domingo de Ramos, que é uma oportunidade da Igreja toda renovar a sua vida cristã, seja na paixão, morte e ressurreição de Jesus, fazer essa passagem da vida velha para a vida nova. Dourani também recordou a campanha da fraternidade, que mesmo sendo encerrada na celebração de Ramos, deve ser acolhida e vivida por todos os cristãos. Você pode acompanhar as celebrações do Trí do Pascal, celebradas pelo Cardeal do Rio, ao vivo na Web TV Redentor. Acesse e participe! Acesse e participe! Acesse e participe! Obrigado.